A nossa coleção de calças legs 3D é um luxo, eu vou mostrar para você alguns modelos para você ter certeza que estará fazendo um ótimo negócio São diversos modelos que você poderá adquirir a partir de 10 peças, eu já te enviei as fotografias, estou mostrando as peças E veja, aqui já uns lotes, já pronto, já já os correios vai passar aqui com o número de rastreio, número de reconhecimento para vários estados Você pode estar comprando agora a partir de 10 peças, eu vou fazer outro vídeo